O que é o meu irmão? O que é o meu coração? 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 Era uma vez, duas crianças que viviam no planeta Terra, na América do Norte, bem no meio dos Estados Unidos. No lugar em que eles moravam, não havia mar, mas havia rios e muitos lugares para eles brincarem. Eles se chamavam Brian e Gisela e eram muito amigos. Um dia, o Brian estava assistindo TV na casa da Gisela e estava passando um programa sobre o Brasil, um lindo país da América do Sul. Eles acharam o Brasil um país muito interessante e tiveram vontade de viajar para lá e conhecerem tudo aquilo que eles estavam vendo pela TV. Mas tinha um probleminha. Eles só tinham nove anos e não poderiam ir sozinhos. Foi aí que a Gisela teve uma boa ideia. Que tal convidámos nossas mães para irem com a gente? Suas mães gostaram muito da ideia e os quatro foram de avião para o Brasil. Eles chegaram em Fortaleza, a capital do Ceará, e foram para o hotel deixar as malas. Mas estavam tão empolgados que resolveram ir logo passear e foram conhecer a Praia do Futuro, uma linda praia da cidade. Ao chegarem, viram várias crianças que estavam em um passeio da escola brincando e quiseram conhecê-las. Mas eles não sabiam falar português, que é a língua do Brasil. Por isso, eles falaram em inglês mesmo, que é a língua dos Estados Unidos. Olá, meu nome é Brian e esse é meu amigo Gisela. Podemos jogar com você? As crianças brasileiras não entenderam nada do que o Brian falou e resolveram chamar a professora para ajudá-los. A sorte é que a professora sabia falar inglês e disse que os meninos só queriam brincar um pouco com eles. Todos ficaram felizes por conhecer novos amigos e foram brincar juntos. De pega-pega, soltar pipa, pular elástico, pião e futebol. Já estava anoitecendo, quando todos resolveram acampar na praia e continuar a diversão. Todos trabalharam juntos e montaram as barracas na beira da praia. Quando o dia amanheceu, estavam com muita fome. E então, foram para a barraca de praia e pediram caranguejos e sanduíches para comer. Para beber, as crianças pediram água de coco. O ônibus escolar, que era guiado pela professora, já estava prontinho para partir. E os meninos brasileiros ofereceram carona para os americanos até o hotel. No caminho, passaram em frente ao Parque do Cocó e resolveram descer para fazer um passeio de barco pelo rio. No passeio pelo rio Cocó, eles viram vários animais típicos da região do Mangue Cearense, como pássaros, caranguejos e até os macaquinhos, conhecidos como sagui. Após esse passeio, seguiram viagem novamente no ônibus até o hotel. Para retribuir a gentileza, o Brian e a Gisela convidaram a criançada toda para tomar banho de piscina. Depois de muita brincadeira, todos foram comer uma deliciosa pizza feita pelo Brian e pela Gisela. Enquanto lanchavam, os americanos falaram sobre algumas de suas brincadeiras nos Estados Unidos. Pula-pula, basquete e pilotar o cortador de grama. Já estava na hora de ir embora. Por isso, a professora chamou os alunos para voltar para a escola. As crianças decidiram convidar o Brian e a Gisela para conhecerem a escola deles. E novamente foram todos juntos para o ônibus. Na escola, os meninos mostraram o pátio, a quadra, a biblioteca. Quando eles entraram no laboratório de informática, o Brian falou para todo mundo que tinha aprendido uma mágica. Ele disse para as crianças brasileiras que elas poderiam entrar no computador por três minutos e conheceram os Estados Unidos flutuando. Elas gostaram tanto da ideia que aceitaram participar da mágica. Então, todos entraram no computador. E durante três minutos, flutuaram pelos Estados Unidos, conhecendo vários lugares de lá. Quando as crianças voltaram para o Brasil, ficaram muito felizes por terem conhecido lugares tão legais. Estavam todos se divertindo muito, mas já estava na hora de os americanos voltarem para o seu país. Eles ficaram muito felizes por terem conhecido um país tão lindo como o Brasil e com pessoas tão gentis. E as crianças brasileiras também ficaram felizes por terem feito novos amigos e terem participado de uma mágica tão legal. Brian e Gisela finalmente chegaram em casa. Mas não pensem que eles perderam contato com os coleguinhas brasileiros. Até hoje, eles se falam através do computador. Obrigado! Música Música